Agro Expo Norte, participe da maior feira de agronegócio do estado. Apoio Prefeitura de Linhares, realização Sindicato Rural de Linhares. A cobertura da TV Sim tem um oferecimento de Rio Doce Saúde, o plano de saúde que todos gostariam de ter. Nós temos. Joana Dark, a gente trabalha pra servir você. Lagemac Prémoldados, 15 anos de qualidade em sua obra. Bairro Planalto, Linhares. Voltamos ao vivo direto do Parque de Exposições de Linhares, onde a gente participa aqui da Agro Expo Norte, a feira do agronegócio em sua terceira edição. Cada vez chegando mais gente aqui ao Parque de Exposições. E você que está em casa, claro, pode vir participar, prestigiar, acompanhar aqui, ver de perto os estandes com equipamentos, máquinas, insumos, as novidades do mercado. Acompanhar de perto esta feira tão importante para a nossa região, o agronegócio, que realmente é essa mola propulsora da nossa economia, e principalmente nesse momento, que tanto se fala de crise, a gente vê um clima de muito otimismo aqui, e realmente o agronegócio é responsável por boa parte desse otimismo. E a gente não pode deixar de falar também de novidades, de inovação. Por exemplo, o Iubec, um projeto que está chegando agora aqui para a região, está com stand aqui no Parque de Exposições de Linhares nesta feira, é um aplicativo para celular, um aplicativo que traz inúmeras vantagens, uma aproximação maior entre os clientes e os empresários. Agora, para falar um pouquinho sobre esse projeto, que está chegando a Linhares, e já ganhando aí os seus adeptos, e trazendo muita facilidade, eu recebo o empresário, o Elton Lara, que é o responsável pelo Iubec. Tudo bem, Elton? Tudo bem. Bom, o que é que vem a ser exatamente o Iubec para as pessoas de casa poderem entender essa via de troca de informações entre cliente e empresário? Bom, o maior desejo nosso como empresário é o relacionamento nosso com o cliente. Esse é o objetivo nosso, né? Está em contato constante, né? Está em contato constante. E o Iubec, ele veio a facilitar isso, que é uma ferramenta que proporciona realmente esse relacionamento. Hoje, através de um aplicativo, você como usuário, você se sente valorizado, porque a sua sugestão, a sua avaliação, quando você usa já aquele estabelecimento que você já está frequentemente usando ali, uma pizzaria, uma loja de departamentos, ou enfim, vários outros estabelecimentos, e você, além de você ter os seus benefícios como cliente que você já está usando ali, você vai ter essa fidelidade, vai ter bônus de fidelidade aí, você também se sente valorizado porque você pode fazer avaliação e ela é automática. no seu próprio smartphone, você faz avaliação. Então, você realmente se sente parte e valorizado por ser cliente daquela empresa. A gente nota que a informação, a tecnologia tem crescido muito, a cada dia uma novidade. E essa é uma novidade que hoje já está acessível à população de Linhares, né? É, já está acessível aqui no Norte também, em São Mateus, Linhares, toda a região. Também estamos fechando parceria também com o Shopping Vitória também, agora, né? E estamos avaliando aqui, somos o aplicativo oficial aqui da feira, de agronegócio, está sendo avaliação. E todos aqueles que vierem para o evento também, vem para cá, faz avaliação. Tem várias estandes aqui também que estão avaliando, né? Elas estão sendo avaliadas através do aplicativo e no final vão concorrer a prêmios aí também. Agora, rapidamente, só para as pessoas de casa entenderem, é fácil, é só baixar o aplicativo? É bem fácil, ele vai lá no seu Apple Store, Google Play, vai. O Windows Phone também, ele vai através da internet, ele vai conseguir também. Ele baixa o aplicativo, ele é levinho, ele vai funcionar em uma velocidade de internet bem tranquila. Nós estamos funcionando ele na internet normal mesmo, a 3G, então é bem fácil. Pois é, no mundo em que a gente busca cada vez mais praticidade e esse feedback também que todo mundo quer, né? Essa relação entre empresário e cliente. O Hélio, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. A gente vai acompanhar, conhecer um pouco mais, né? Aprender um pouco mais sobre o UPEC. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado a vocês aí, um abraço. Tá joia, gente. Então, eu repito, você de casa, né? Que não veio a feira ainda, a feira começou nesta quarta-feira, sinta-se convidado. A entrada é gratuita, vem até o Parque de Exposições de Linhares. É a feira do agronegócio. São vários estandes, né? Como eu disse, máquinas, insumos, produtos, lançamentos, novidades realmente do mercado. A gente tem aqui também o concurso leiteiro. Nós temos aqui um espaço em paralelo que é a feira escolar, muito importante, tratando aí do tema extremamente relevante que é a água, a escassez de água. A gente vive aí esse problema da falta de chuvas. Então, venha pra cá, traga seus filhos, venha toda a família prestigiar a nossa terceira edição da AgroExpo Norte 2015. Daqui a pouquinho, a gente volta em definitivo, direto do Parque de Exposições de Linhares. AgroExpo Norte. Participe da maior feira de agronegócio do Estado. Apoio Prefeitura de Linhares. Realização Sindicato Rural de Linhares. A cobertura da TV Sim tem o oferecimento de... Dida Motos, sua concessionária autorizada a Chinerai em Linhares e região. Nico Máquinas e Ferramentas. Soluções para o seu dia a dia. HFF ES Ambiental. Solução para a sua empresa e o meio ambiente.